Aqui é a plantada de milho e feijão. Aqui é a sua terra, para você saber. Aqui tem mais milho e feijão. Aqui tem o pé de milho e feijão. Vou mostrar aqui para vocês como ele está. Olha só esse pé de pinho, faz mais ou menos uns 13 anos que ele foi plantado e ele já está com o pinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.